DJ Ike de reais, comprou uma moto pra todas elas Parai véi, comprou, comprou uma moto pra todas elas Você pegou, comprou e agora tá dando moto pra todas elas Isso é o Mano Garcia Tem que respeitar, tá? Tem, 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 tem que respeitar DJ Ike de reais, comprou uma moto pra todas elas DJ Ike de reais, comprou uma moto pra todas elas Uma já caiu, a tacarupa ficou banquela Uma é doida, causando desgino de moto na favela A vina é doida, pausando de giro de moto na favela O Padre Henrique, agora de moto ninguém segura ela O Padre Henrique O Padre Henrique O Padre Henrique Trompei uma novinha com rabão empinadão Eu vi na internet que o Henrique deu mó tangueira Que eu supo na garupa roletar o bailão Bruno Garcia Vamos lá Vai ouvir daí, vai curtir daí, se ligando aí DJ Henrique de Ferraz Isso, a Globo não mostra Tchau 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 Tchau